Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo pra vocês de como usar a queratina da Nelly Gold, já que eu tenho recebido várias dúvidas de vocês. A queratina serve pra fazer reconstrução capilar e eu já tenho vários vídeos de como faz reconstrução aqui no canal. Vou deixar todos eles linkados aqui embaixo, é só ir lá conferir. O primeiro passo antes de usar a queratina da Nelly Gold é lavar bem o cabelo com o shampoo. Eu lavo geralmente duas vezes, que é pra limpar bem, abrir bem a cutícula do cabelo. E você pode usar qualquer shampoo, o shampoo que você tiver em casa, ou pode ser um shampoo transparente, ou um anti-resíduos, caso você não tenha química no cabelo, ou o próprio shampoo da linha queratina reparação da Nelly Gold. E o segundo passo, vocês vão precisar sair do chuveiro, tá? Então vocês vão sair do chuveiro e vão tirar todo o excesso de água dos fios com uma toalha. E o terceiro passo é a aplicação da queratina. Então vocês vão dividir o cabelo em duas partes e vão pegar mechas finas, tá? Vocês vão borrifar a queratina uns dois a três dedos abaixo da raiz, em toda a extensão dos fios. Agora o quarto passo é deixar a queratina agir por 10 minutos. Então vocês vão fazer um coque aí e deixar essa queratina agir por 10 minutos. Hoje vocês não vão enxaguar essa queratina, tá? Então não enxague a queratina, deixe ela no cabelo e aí a gente vai pro próximo passo. E o próximo passo, ainda com a queratina no cabelo, é aplicar uma máscara. Vocês podem usar a máscara que vocês quiserem, a que vocês tiverem em casa, ou também da linha da Miele Gold, tá? Que contém queratina. Então vai da preferência de vocês. Se vocês quiserem terminar a reconstrução, vocês usam o creme que contém a queratina também. A máscara vocês vão deixar agir por 3 minutos, de 3 a 5 minutos, tá? Bom, agora o próximo passo é enxaguar tudo, tirar todos os resíduos dos produtos. Eu gosto de usar uma escova, então eu vou no chuveiro removendo todo o produto com a escova, pra não ficar nenhum resíduo. Bom, o próximo e último passo é aplicar o condicionador. Eu amo aplicar o condicionador pra finalizar, só pra ter certeza que fechou bem as cutículas do meu cabelo. E aí vocês aplicam o condicionador, enxagam bem e já podem finalizar o seu cabelo do jeito que você quiser. Uma observação que eu queria fazer pra vocês é que dependendo da marca, muda o modo de aplicar. Então, esse modo de aplicar que eu passei pra vocês, esse passo a passo, é referente à Daniele Gold. Então vai mudar a aplicação de marca pra marca. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, de como usar a queratina Daniele Gold. Não esquece de conferir todos os vídeos que eu tenho sobre a queratina, como faz a reconstrução aqui no canal. Vou deixar tudo linkado pra vocês. E se vocês quiserem que eu venha fazer um passo a passo de algum outro produto, é só deixar aqui nos comentários. Então é isso. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se inscreve no canal e deixa um like, bastante like nesse vídeo pra mim trazer mais vídeos como esse. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!